Música Construção da Memorial Massacre Santa Cruz executa-se a empresa Bobolait LDA desde Tinan-Rihonrua, Rua Nuno, Resimida ou duração Tinanida mas o projeto agora refere-se que termina no Parado Hela também que recolha documentos Rodibel já tem problema e a processo construção refere o projeto Monumento Santa Cruz não é que financeira o orçamento geral do Estado o projeto é implementado em Tinan-Rihonrua o tempo não é que se termina em 2022 mas a realidade não é que o projeto não é que se finaliza e estou agora o projeto refere-se e contato-nos e-mai-na-da-lhe-tiena mas o Nafatim é parado Hela e lá é a continuação também é que o objetivo dele é a minha inspeção para o projeto refere-se depois de a minha inspeção recolha documentos e depois de recolha documentos depois de recolha documentos eu sei analisar o projeto não é tarde eu sei analisar o documento será e o desenho não é que se recolha o contrato o projeto refere-se e termina e-mai-na-ri-honrua o anulo-re-sinrua mas o Nafatim é e-mai-na-ri-honrua o anulo-re-sinrua mas se dá o que remata não é que o governo estende-se também mas o obra refere-se e agora se dá o que finaliza no parado Hela relaciona o assunto o Nes-Yemen e tenta confirma a minha empresa Bobolait e a LDA mas se acolha o comentário no Nes-Yemen tenta falar e confirma o ministro do assunto combatente e libertação nacional Júlio Sarmento Metamalic mas se dá a minha filha em Merenciana Martins Tito Silva de Yemen